E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Ó, clã. Tem 1.500 redol aqui pra brincar. Eu vou guardar essa grana, eu vou abrir só as caixas de Operation pra amanhã eu brincar, velho. E o link pra... Ai, tá bom, tô mandando aí, tô mandando aí. Esse daí é o link do perfil do cara que tá fakeando o nome do Vini, velho. Faz o sorteio que o Vini patrocinou. Ah, clã, eu não vou ficar pressionando o cara fazer o sorteio. Às vezes ele falou só na emoção, velho. Opa, taquinha. E aí, Vini, teu coração manda tu fazer um sorteio de quantos dólar pra galera? Não, 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 não. Para de cobrar aí, chat. Para de cobrar. Bagulho feião que vocês ficam cobrando. Deixa ele escolher o valor aí, sem pressão do chat. Tu falar um dó é um dó, velho. Um dó é um dó e o chat vai querer, do mesmo jeito. Se você for fazer também, faz dois de cinquenta. Então, se eu for fazer um de cinquenta, tu faz um de cinquenta pra fortalecer o chat? God, velho. Cala, abre quatro caixas suas aí só pro meu TCC. Ah, vamos perder duzentos dólar, velho. Fala do TCC, velho. Mano, vou fazer um bagulho bizarro. Essa caixa é scan, falo mesmo. É, Vini. Minha caixa às vezes pode ser dura, mas parece que ela tá se redimindo, velho. Parece que ela tá se redimindo, velho. Impossível. Impossível. Porra, cada dez tá vindo uma faca, velho. Agora eu quero aqui, ó, no contratinho. O que eu vou ganhar aqui? Trezentos dólar virou. Ah, veio uma K, veio uma K, velho. Pior de tudo que não tá ruim, não, velho. Ah, vai tomar. Quê? Duzentos dólar, mano. Ah, velho, eu tô querendo que uma vez dê certo, velho, pra eu explorar no norte, mano. Quero que uma vez dê certo ou o contrato ou o aprimoramento, aí eu estouro no norte. Eita, eita, eita! Aqui eu forrei. Eu venho, faço um contratinho de duzentos dólar, como quem não quer nada. Ai, tamo embrasado. Ai, tamo embrasado. Ai, tamo embrasado. Aqui foi fumo grosso. Acabou, acabou. Agora vai ser só a ladeira abaixo. Se eu continuar, vai ser só a ladeira abaixo. Queria salp e fade, tá? Queria salp e fade, tá? Vamos! Cala! Puta aí, velho, velho. Mano, nessa loucura. Saímos num lucro sinistro. Com uma, duas, três, quatro, cinco, seis facas, três AKs e uma alp e fade, velho. CSGOL.NET CUPOMSORTE, velho. 40% de bônus. Tudo começou com o TCC do menino do chat, velho. Vamos ver se essa alp tá disponível, velho. Já vamos puxar ela. Já vamos puxar ela. Aí a gente vai ver se ela tá bonita ou não, velho. Olha só, a alp ainda não chegou, galera. Mas eu quero mostrar pra vocês essa alp dentro do CS2 só pra vocês terem uma noção de como ela está linda. Vou até sair aqui da minha conta e vou entrar na conta do inscrito que emprestou pra nós. Ó, trocar a conta, trocar a conta. Me fala se isso aqui não tá uma obra dos deuses. Linda demais. Tipo, demais, 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 velho. E esse fade dela é semelhante a um Fire and Dice, né, velho? Que fica meio vermelho e azul, né? Quanto menos fade ela tem, mais roxo ela tem. Quanto mais fade ela tem, mais amarelo ela tem. Então essa daqui, eu não sei quantos porcento fade ela tá, mas ela tem um pouquinho de amarelo aqui na ponta. Se ela tiver menos fade, ela fica mais rosa e roxa. Vendedor, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ah, 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 what the fuck? O maluco cancelou, velho. Eu vou esperar essa alpe voltar, velho. O japonês cancelou, mano. O japonês cancelou. Não, eu vou esperar ela voltar pro site na hora que... Deixa eu ver se tem outra. Não tem, velho, não tem. Porra, japonês lazara, velho. Inspeciona ela, Saulão. Ah, eu não quero nem inspecionar, velho. Vocês querem mesmo que eu inspecione? Ah, e fica vendo, mano. Tava linda, mano. Eu vou esperar entrar outro e eu vou aceitar, viu? Guys, csgo.net, cupom sorte. Sorteio mensal. Esse mês vai ser. Vou até mostrar as skins do sorteio mensal pra vocês verem, velho. SK47 Gold Arabesque Factory New. Quem quer? Quem quer? A gente viu o preço dela hoje. Tá 28 mil. Quase 29 mil reais, guys. Inclusive, eu achei que ela valia 24. Mas não, ela vale 28 mil reais. Quase 29. Sorteio mensal dela. Tem também o sorteio mensal das Dopplers, tá? Ursus Doppler. Sorteio mensal. M9 Doppler. M9 Doppler. Sorteio mensal. Olha que coisa linda, velho. Sorteio mensal pra quem depositar no csgo.net usando o cupom sorte. Cara, um bit Doppler. Sorteio mensal pra quem depositar no csgo.net usando o cupom sorte. Falcon Doppler. Sorteio mensal pra quem depositar no csgo.net usando o cupom sorte. Calma, não acabou não que falta uma. Flip Doppler. Todas essas 5 facas mais aquela a cada orada sorteio mensal pra vocês que depositarem no csgo.net. O link pra participar tá aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, né? Tchau!